Amém! Amém! Já fui 14, meu versículo 24. Más eu, 14, meu versículo 24. Lávore, beijar o mundo pela mer. O pé é para a súa, o pé é para a súa, o pé é para a súa, o pé é para a súa. Meu Deus, meu versículo 24, meu versículo 24. Más eu, meu versículo 24. Más eu, Lávore, beijar o mundo pela mer. O pé é para a súa, o pé é para a súa, o pé é para a súa, o pé é para o pé. Se o senhor é um par de parmaquero, se o senhor é muito bom para a senhora, não é um problema. E agora, já está na frente, eu não me vou, eu não me vou, eu vou, eu não te vou, com o nome que eu faço é o meu ator se tem o João Martins na hora então, você pode fazer uma visão o meu ator é só respeito a continuação a você o meu ator é só respeito a continuação a você o que eu faço é a continuação é o time 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 é a coisa e é o espaço assim a gente quer falar o amor é o time o time É um mal nosso trabalho e outras... que isso está entendido. Que é um憎ishmentônio, sympathismo, mas conceitos e um malou a gente que não tem o quê? E o povo não é o fim, o dia 1,5 anos de situação, a gente vai na vida. Agora vamos apagar nós mesmos a gente vai cumprir e salvá-la do jogo. Nós mesmos em uma bagunha, e o feito de diálogo, está a ser uma entrega de diálogo. Mas isso é um Great Sympathia, o nosso país é de diálogo. Na five-sept de Mapa M, me passaram e deu-me para o mundo eu não tenho a minha mamãe lá que ele começou a conversar com isso eu não tenho a minha professora deixando aqui uma minha mamãe lá que está O próprio homem não diz o pavô de mulher. O pavô de mulher, o senhor é um pouco titular. O homem é um nome para o chino do ar. Essa é a história do homem. O homem não conhece a China. O homem não conhece. O homem não conhece, não tem pra não conhece, não tem pra não conhece. Bom dia para o que você não vai dar de nada. Bom dia para o que o que o que eu vou fazer não vai dar de nada. Bom dia para o que eu vou fazer. não tem nenhum que não é o que você está em portar a um assalante o que você vê 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 como está a partir onde você vê o que você vê ou você vê o maior é o meu primeiro a mão de submetrô o como o Senhor deve ser o que está no plano o que é o maior que ele tem à sua mulher o como vai ser o meu chão você está no mundo de valeur você está no mundo de uma celebra você não precisa pensar você é fúbio Você ouvir? O policial, o Brasil, o país, o exército após a paz, o seu país. Você não sabe o que? Não sei o que você tem de abenço. Você pode não ser o que você tem de abençoar a lei, é perigo de me mostrar tudo me achando me acabar e me aborri de esperança e papai me afirma Agora, até a hora do meu direito, eu já fiz, vou ter a perguntar que ele viu, Os bônus fados feirem à escritura, deu una social bagono, handsa. Fic音iersiers,了吧, aprontar, numa linguína. Macbana,ARK, sua imagem,我觉得 geralmente. e a doutora que as pessoas que estão vivas são vivas que estão vivas e que estão vivas e que estão vivas o dinheiro era uma péssima o passado o Cristo gerou e o filho é um nome o levo tem que crer do lado como se morrer só tem que fazer o dinheiro se para tudo se para tudo falar da levo só tem se para tudo falar da levo ele não é um nome como se morrer 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 uma palavra para o homem lá no nível moderno é que tem um vão que pôdeu o pacote do céu e que lhe deu fazer o meu livro e agora o homem vai adivinhar para falar como eu faço meu próprio é seu nome é na pola sens que o homem o pernilá maquião o pacote o que lhe deu me esponja a fim o que lhe no sinho". No sinho! Nada da vida! O que é que o koanê vai lotir? É que o koanê vai loторir? Voz amele os clientele, no pode falar o que é como? Voz amele os clientele a panorama? não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas não tem nada a ver que eu estou a ver. a mim. Se dá para o meu fã de uma mala-sí. O que é meu corpo? O avião a outro para se espanhar dentro de uma mala-síquia no que é para se pê-lo. O que é meu trabalho? Chate o meu fã de Deus. O que é meu fã de Deus? o antigo ele mora negar o interésse o antigo milho do amor o antigo domingo Eu não é mal, e eu não sou quase. Eu não sou quase, eu não sou quase. Amém. que não é que o meu filho é que o meu papel se levou de uma decepção e o meu pé eu não vou consumir o teu fé de educação o meu pai de educação o meu pai de um filho o meu pai o meu pai o meu pai de Deus 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 E como ele, que ele se levou, passou de poder no família com o bebê, no família que a sufrer, de ele a fora da chave-se e a sufrer, porém. E como ele, que ele se levou, passou de poder na princípio de um pacar no ex-missão. Agora, é muito bom, eu falo, para vocês, porque é do resto. A péssima do Senhor, a perder o seu evangelho mais, a perder o meu evangelho mais, a perder o seu evangelho mais, a perder o seu evangelho mais! Mas que a pós-gota, amoroso, a ver o meu evangelho, a ver o seu evangelho, o meu evangelho! e não se acerte Gabi mesmo que eu estou aqui, eu lhe de agora, eu me abençoo, eu lhe de agora, eu lhe de agora. Eu lhe de hoje, eu estou aqui para o meu Deus, eu lhe de agora, eu lhe de agora, eu lhe de agora, eu lhe de agora, eu lhe de agora. Sua noção, tumbando com fome, o que eu sou, o que eu sou para você, o que eu sou para você, o que eu sou para você, o aposentador que ele é imposto só o mundo pode o mundo agora o aquele que ele deixou a porta do volto no céu e ele se lembra você me refiro não me apaga você se me apaga meu reparo eu acabei de procurar tudo da 9ª do batir já que foi 14ª caucou saiu sua an vaga выбra vaga 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 Dessa ordem mila da minha. Dessa ordem mila nos profissões, Dessa ordem mila nas solas, Dessa ordem mila nas solas, Dessa ordem mila na wire! A boa resposta que vocês volem, o M sospeito preso e pincel Jesus lhe disse, Vachia-vou, Sermão, Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 E ele me diz que não me importo da minha vida, de coração. Não me importo da minha vida, não me importo da minha vida. Eu não me importo da minha vida, não me importo da minha vida. dividendos. Não eu não me importo da minha vida, não até meio que eu�� não Agencyão, se respiratory, se lê não me importo da minha vida. e o que eu vou fazer é que o Senhor aqui seria a Rolation AVECUS Máquina que é Pagam eu meu homem Vem o que eu vou fazer Rolation AVECUS Gostou? Vou passar aqui Senhor Ne Ne nem mas não a minha mãe eu vou fazer só vou me chamar agora tô nem a minha me duvendo a minha não vou fazer vena e não não vou fazer vena e não você vai ser eu não acredito não me dá por nem sair a vida, sem amor, não sei. Seu que não me convém, lá e lá e me convém, seu que não me convém, eu sou de mim, vou me ouvir, porque você não vai fazer e chanjar o que você quer ver, de mim. Seu que não me convém, que não체가! Eu não sei mais o que se vai deixar de longe o que é proved ... o que é meu primeiro nome o que é meu primeiro nome ? oin0 para o primeiro nem maquinho e o seu amigo meu terceiro mundo que fez ferro seu terceiro nível networking Amém. 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 Não há no papo de Deus, não há no papo de Deus. Não há no papo de Deus, não há no papo de Deus. Sabe quem eu não sei lá? Isso é bom, não é? Agora, por que eu morro? Eu não sei se eu sou assim, mas não há nada. Eu não sei se eu sou assim, mas não há nada. Eu não sei se eu sou assim. Eu não sei se eu sou assim. Eu não sei se eu sou assim, mas não há no papo de Deus. Eu não sei se eu sou assim, mas eu tenho. É porque eu vou te lan disposal. Não é? Mas vamos, vamos, vamos comer, Perché não vai, a gente vai, a gente vai, a gente vai. sê que é ... ... ... ... ... Agora é assim ó MEIO! Ele wildly eraduo pra que ela tapou, Vio preferes! Dom é que ele saia porque ailo que essa! Usou esse compromisso, eu sou do robô. Não vou consideration. Bem, vai valer o robô de mostrar! Bem, vai valer o robô de mostrar? para o remédio a poder nos amostrar de seguir e entender mais para o remédio a todos nós para o remédio a todos nós e só naquela época você está indo e não está indo para toda a nossa vida se perdeu e não está e não está e não está de passar meu amigo e fazer assim você vai reconhecer que o Senhor 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 se aborre eu venho na nossa não está o Senhor o Senhor ethnic o Senhor porque rong 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 Eu não vou falar a minha mãe que é uma boa divina a sua a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe e a sua mãe mas não vou falar a minha mãe, a minha mãe, a sua mãe se a mãe não gostar de um pensamento se a mãe não gostar de um píter mas como dizer, a minha mãe mas como dizer, a sua mãe porque você as uma mãe não gostar de um píter pastor, você percebe você ama porque você karena o seu píter que nem se ag toe paraέ a minha mãe e quem é me fale a minha mãe é uma Orange que virison que ele mas quem é que visite que me morresse, me prieguei à ferrer, e a mania, excepter, verdadeiramente a fichar a mania a sacerdote. Salvação da Sônia, que eu quero dizer. Eu sei que eu não sei agora, eu não sei agora, mas eu não sei agora, eu não sei agora, Não é uma coisa que eu vou fazer, a pessoa que eu vou fazer, a pessoa que eu vou fazer, Senhor, Senhor, e hoje-te que o Senhor, E a primeira, não é um lugar chão, E a primeira, não é um lugar chão, Não é um lugar chão, Tá lendo o meu filho e o que é o senhor? Não é o senhor? Não é? A primeira, jantar a lei de Deus, Dito não, Quem está, É o senhor, meu pô da Direi eu vou te, eu vou te dizer que você e eu vou te dizer que você vai dizer você é pro pô do Jesus, você é perfeito ele e eu sei que nunca vou te dizer que você está sendo um Senhor E o que você imagina, o que você acha, o que você faz com sua vida E eu falo, o que você vê com o poder? Se acompanha o tema do papão O que você diz, não, não, porque você vê muito assim, não é? meu filho é uma energia só uma garota de mim lá que sim Deus me abençoe para comer sonho que tinha que ser a peça e me abençoe mas a nossa maldura não tem que ser a peça e me abençoe mas a nossa maldura não tem que ser mas a nossa maldura não tem que ser a peça se a carnaval é não tem que ser a peça o que e o que você quer dizer? Eu quero achar que você... Eu só vou estudar um outro filho que precisa de uma casa e agora você. Eu não estou aqui como é que você vai fazer uma palavra. Eu também não sou uma pessoa que não é que você quer... você quer que seja... vai desfixá-la no meu crédito. O saco do que eu acham que o povo não sabe, o dado meu sangro, o saco do que eu aconso é o sangro, não se vai ouvir. Suponho, suponho que está a dígida, mas daí é tudo mais que está a dígida. Suponho que está a dígida, mas daí é tudo mais que está a dígida. É só ouvindo a dígida. O irmão. O que está a dígida? Mas tem palco de filosofia, mas tem palco de filosofia, mimei, suave. O que está a dígida? O que está a dígida? O que está a dígida? Então é a favor. Então é que a Day 1 saiu o que você pede, que vai passar a palavra? E olha só tentar falar que o pede. Que vão passar lá no som, na sua casa quando diz. Eu não me diga que o pai é pra vir. Tão pra te governor, porque não vai passar a palavra? Não, pra te fazer. Então não. Não. A gente vai passar aqui. Não vai passar. é uma boa moda,APA gaias e mudou para o meu salário mas se fosse fracô que vem, mas se fosse fracô que vem, mas se fosse fracô, que vem, Vescove, Vescove, Vescove nas ruas de carácter, Vescove, 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 e nós sofreram com minha parquia, nós flearmos em pagar com o que vem É agora que eu vou te filhar! E eu vou te filhar, que eu te venho! Se você já se vê! Mi pé! Máquo! Mi pé! E essa que você vai chover! Parar na mão de você! Beleza! Nós somos! Nós somos! Nós somos! Eu não lhe dico que ele me envolveu, que ele me envolveu, que ele me envolveu, que ele me envolveu. Nós fomos, nós vamos jogar em casa. Nós falamos agora que vocês não a peguem da vida, não nos foi, porque ele deu, cooperam ter ou췄 ConstructionES decidir que seus驚ik !! meus concato mas o ajuda meu gosto sasmo meu snelinho sasmo sou no Davão sabo sasso o histórico, o histórico que Ele tem que diz, e o Senhor? O nossoitário é viro- notre4, e o Senhor, a traduzirmos. O histórico que Ele tem débutado, éза oferta da vida... A repairar eu, tudo o que a famosa de vida eCR, a definição do Canadian. à primeira partida aos aulo da霊 e no lembra com o nome, não não precisa ser enviado, mas não pode fazer sempre e não pine está em risas nessas vitões. 65. I父ess, não pude continuar, é sempre o meu tempo. O Senhor foi a ver o amor para a alma de Deus. O Senhor foi a ver o amor para a alma de Deus. O Senhor foi o amor para a alma de Deus. O Senhor foi o amor para a alma de Deus. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Eu quero me desistir, que não é a missão... Estou fazendo a sorte, mas nunca está afimado. Quando sei que é o Senhor, não é o Senhor. Quando sei que é o Senhor, não é o Senhor, não é o Senhor. Se não, eu quero estar. Não, 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 não. Não, 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 não.